Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero muito, muito que sim, segundo por aqui. Hoje eu vou gravar um pouco do meu dia pra vocês, tá bom? Mostrar tudo como é que tá aqui em casa, a realidade aqui de uma verdadeira dona de casa, gente. Ontem à noite eu fui querer não lavar louça, fui querer não deixar a pia limpinha e disse Ah, amanhã eu faço, né? E eu vou mostrar pra vocês a situação que está dessa cozinha, a situação como tá aqui da casa. A casa em si não tá tão suja, mas eu deveria lavar banheiro hoje, né? E algumas coisas aqui pra fazer. Então eu já peço pra você ficar aqui comigo no começo ao fim, deixando aquele like, compartilhando muito esse vídeo. Pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo também, eu mostrando do meu dia a dia aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. E agora sim, bora pra realidade da nossa vida. Hoje vai ter um pouquinho de barulho, tá bom, gente? Porque o vizinho tá com maquia, tá ali, ó. Então vai ficar saindo esse sonzinho chato, gente. Tomamos café, isso aqui tá tudo desse jeito. Agora eu vou mostrar a situação da pia, minha gente, da pia. Olha isso. Olha o que ficou pra mim desde ontem. Saia, mãe, eu faço isso. Ai, não vou lavar. Ontem é noite, não vou lavar. Olha aí, gente. Aí eu vou preparar esse frango aqui, que eu não sei se esse frango é pra hoje ou se é pra amanhã. No decorrer do vídeo você vai entendendo aí, tá? Então é isso, gente. Vou começar por aqui porque é o lugar que eu mais fico da casa. É essa cozinha. É o dia inteirinho, tá? Então eu conto com vocês aí. E bora, bora. Tchau. 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 Gente, eu já apareci com outra roupinha aqui porque eu vou dar uma saída rapidinho pra resolver algumas coisas na rua. E aí eu dei só uma limpeza básica aqui rapidinho na cozinha. Preparei aqui o frango. Preparei não, ele tá de vinagre com sal porque eu, pelo menos, essa manhã ia dizer que o frango tem pitiu. Pra quem não sabe o que é pitiu, assim, um cheiro que fica no frango impregnado, gente. E aí aqui, pelo menos eu lavo com limão ou com vinagre pra sair esse cheiro do frango, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou sair. Quando chegar lá eu gravo mais um pouco pra vocês. Eu tô indo no banco, gente. Eu vou no banco fazer algumas coisinhas aí. E é isso. Deixa eu virar aqui, né, gente, pro que tava. Limpei o fogão, organizei tudinho. O frango tá lá na geladeira pra quando eu voltar e temperar ele. Aí lavei minha boleira que ela tava suja também de bolo. Dei uma agitada de lançamento. Pensei que a câmera estivesse pegando a gente na mesa, mas não deu pra pegar. E aqui tá assim, ó, tá? Aí já me troquei. E aí agora a gente vai... Eu vou me encontrar com vocês lá no banco ou talvez no meio do caminho. Então bora lá. Gente, eu já tô aqui no banco. Peguei a senha, olha aí. 408, eu acho que é isso. E aí eu tô aguardando a minha vez aqui, esperando, né? Me chamarem, tá bom? É isso, gente. Gente, eu já tô aqui em casa. Não consegui resolver nada na casa econômica que eu queria, mas tudo bem. Perdi a minha manhã todinha praticamente lá. E agora eu tô aqui, o quê? Almoçando carne moída com macarrão, gente. Dá uma delícia aqui. E coloquei um pedacinho de queijo. Gente, tá gostoso mesmo. Vou almoçar agora pra gente continuar nosso vlog, né, gente? Gente, eu tinha que lavar banheiro. Mas não vou lavar banheiro hoje, não, gente. Eu não vou lavar. E aí eu vim dar uma olhada aqui em cima pra ver como é que tá a arrumação aqui, né? Essas partes que todo dia... Todo dia eu tenho que tá aqui, gente. Todo dia esses cachorrinhos atrás de mim. Tem roupa pra tirar. Tem aqui o chão pra limpar. Mas enfim. Vamos fazer, né? Tem que fazer, gente. É isso aí. Vocês que me acompanham aqui, olha a situação dessa cama. Aí, a minha filha... Vocês já compram bicicleta. Olha só, gente. Não andou. Não andou. Aí essas duas cadeiras da mesa velha, né, que eu deixei aqui. Porque vocês sabem que lá embaixo só tem quatro. Eu só dei quatro pra moça. E ficou essas aqui. Agora a bicicleta vai ficar aí, ó. Gente, ela só andou aquela vez que eu gravei o vídeo pra vocês. Foi a única vez que ela andou. Tá aí a bicicleta. Paradinha. É isso que eu falo pra vocês. A gente tem que ter juízo. Pensar nas coisas que a gente vai comprar. Será que é útil? Será que a gente vai querer? Pra não tá gastando dinheiro à toa. Isso aqui foi dinheiro à toa. Porque o valor dessa bicicleta é colocar na continha dela pra render. Lá na frente tomar uma decisão, assim, sensata do que realmente ela queria comprar, né, gente? Enfim, vou limpar aqui. E quando eu trago as minhas diquinhas pra vocês, pegue, gente. Pegue que é certeiro. Olha só. Dinheiro desperdiçado. Que vai ficar... Saiu da loja? Perdeu o valor, gente. Perdeu o valor. Então, eu vou limpar aqui agora, tá bom? E eu trouxe vocês. E aí 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 Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui, ó, estendendo roupa, tá? E vou falar o que tá acontecendo comigo. Eu não sou de me arrepender das coisas, mas dessa vez, minha gente, eu me arrependi muito. Eu me arrependi muito de ter comprado essa máquina de lavar. Porque essa máquina, ela tá me dando dor de cabeça. Ela não tá lavando a roupa direito. Em vez de limpar, ela tá encardindo mais a roupa. Ela não funciona às vezes. Gente, às vezes a gente pensa que tá batendo a roupa, ela passa o dia todo desligada. Quando a gente foi ver, ela nem bateu a roupa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem mais uma coisa. Não é só comigo que anda acontecendo essas coisas com essa máquina. A irmã da minha sogra tem uma, ela falou que acontece a mesma coisa. A minha cunhada tem uma também, irmã do meu esposo. Tem uma, ela falou que a mesma coisa acontece com ela. Essa máquina, ela para do nada. Ela fica sem bater a roupa. Gente, é maior confusão. E roupa branca, por mais que a gente coloque vênis, que boa, qualquer coisa. Ela sai mais encardida do que ela entrou a roupa. Não dá pra entender não, gente. Então, isso eu sou bem assim. Eu vou falar a verdade pra vocês. Primeira vez que eu me arrependo de comprar uma coisa que não deu certo. Ah, ele vai chamar assistência técnica, chama isso aqui. Gente, eu não vou chamar porque eu não vou gastar mais dinheiro. Como eu falei pra vocês, eu nem reservo que você não tem mais. Então, eu não vou gastar ontem. Eu falei pro meu esposo, ele é embolrecido com a máquina. Eu falei, olha, vamos ter que aguentar, meu filho. Vamos aguentar com essa máquina porque eu não vou trocar mais. Eu não vou fazer isso. Essa máquina foi dois mil reais, gente. Eu passelei de dez vezes aí. Como eu falei pra vocês, eu ia guardando a parcela, ia pagando, ia guardando. Já contei as histórias da máquina, né, gente? Então, eu me arrependi extremamente de ter comprado essa marca, essa máquina. Enfim, gente, essas coisas. Ó, gente, eu estendi aqui as roupas. Tá assim porque eu tenho cachorro macho e ele pega, levanta e tchuuu, se tiver a altura dele. Esse paninho aqui que eles dormem, ele já trouxe pra cá. E aí, ó, finalizei aqui, né? Estender a roupa, gente, isso vai dar seis horas já da tarde. Eu ainda quero colocar esse vídeo hoje pra vocês, no nome de Jesus. Eu vou já editar e postar hoje, segunda-feira, pra vocês. Quando eu falei, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Vocês me acompanhando em tempo real. Esse vídeo vai em tempo real pra vocês. É porque eu perdi muito tempo lá no banco. Ainda não deu tempo de eu lavar o banheiro, mas amanhã eu vou fazer um faxinando banheiro que tá precisando, minha gente. Todo dia eu tenho coisa pra fazer, gente. Todo dia eu tenho coisa pra fazer. Ontem, domingo, eu varri toda a casa, passei um paninho nas coisas. E aí já não varri hoje, mas amanhã eu já tenho que varrir a casa de novo, fazer tudo de novo. Todas essas coisas aí que vocês veem aqui no meu canal, eu tenho que tá fazendo, né? Mas é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se gostou, dê aquele likezinho, compartilhe muito. Vem fazer parte da minha família, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui! Tchau, fui!